É o seguinte, sejam muito bem-vindos ao meu canal, aqui é Momedu mais uma vez com vocês, então bora aqui jogar. Eu já estou com esta skin, eu não tenho como... ó, eu tô falando aqui que tem prêmios gratuitos, vamos ver aqui. Eu vou assistir aqui, gente, 3 vídeos pra eu poder ganhar aqui os... 3 não, né? Aqui tá dando 8, vamos ver aqui o que eu vou ganhar pra poder aqui colocar, gente. Eu acabei de entrar no jogo, então ainda não sei como que a gente vai desenvolver. Eu ganhei essa skin, então bora aí pra poder a gente jogar. Tá vendo que eu não tenho nada, não tenho moeda, eu tenho 20 gemas ali porque eu assisti vídeo. Então bora aqui assistir. Então, galerinha, eu assisti aqui os 6... não, 6 não, são 8, 8, tá? Assisti 8 anúncios e ganhei 15 moedas e ganhei agora a skin da Júlia. Então é uma skin nó, é comum, né? Então aqui eu não sei se eu vou equipar, vou equipar, bora. Vamos deixar ela equipada. É... não tenho aqui, as minhas skins são todas pouquinhas ainda, não tem. Então bora aqui, gente, jogar. Bom, eu vou participar de torneios? Não, não sei. Não tem torneios no momento. Então vamos jogar, gente, vamos parar de bobeira, vamos parar pra jogar. E bora aí pra poder jogar umas 3 partidas aí pra poder eu perder o tiquinho. É, gente, eu sei que eu vou perder, isso é básico. Agora vamos lá, vamos lá. Eu quero saber qual que vai ser. Vamos escolher aqui? Eu vou ter que escolher? Não, já escolheram. Vai ser o Canyon Climby. Vamos lá, vamos correr até a chegada aí. E lembrando, eu estou pelo emulador, galera. Então ele é mais difícil ainda de estar jogando. Então bora. Ai, tomei uma cacetada. Então bora, vamos lá. Ai, martelo, sai martelo. Ui, vambora, vambora. Cuidado com a bola, com a bola de boliche. O canhão tá jogando. Ai, bora. Tenho que ser umas das 16, né, pra estar chegando. Ai, lá. Bora. Vai. Sai devagar. Ai, meu homem. Não tá muito ruim, meu homem. Eita bola. Eu acho que eu não vou chegar não, gente. Ó. Ai, que eu não acredito. Bora, bora, bora. Pula, pula, pula. Aí, vai. Pula. Ai. De novo, de novo. Não. Aí, aí, aí. Não tem bola aqui. Vai, 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 vai. Não cheguei. Muito ruim. Essa é a primeira volta minha, gente. Bora de novo. Vou ser eliminada, com certeza. Vai sobrar só 16 pessoas para a próxima aí, gente. Vamos escolher. Vamos ver se vai escolher aí o próximo... O próximo campo pra poder... A gente tá indo. Vamos ver se eu vou conseguir. Vou clicar aqui. Vamos ver se vai ajudar. Na verdade, é aleatório eles que vão estar escolhendo. Então, vamos ver. Não, faz difícil? Não Ai, foi difícil Esse vai ser dos 16 Não caia Bora, acho que eu não vou jogar ali, gente Vamos lá Eu saí daquela partida porque pra mim, gente A primeira rodada eu já tinha perdido Então vamos de novo na próxima partida Pra ver aqui o que eu vou estar conseguindo fazer, gente Lembrando, gente Eu estou começando, então eu não sei Então eu estou no emulador Vamos lá Eu não vou dizer que é tão difícil, mas é um pouco difícil Mas vamos lá, ai de neve Ice Haze, corra até a chegada Hum, vamos lá Se essa skin não estiver me dando sorte, a gente troca Gente, por que eu tinha que nascer só no último, né? Ah, não Vamos lá Todo mundo aí, ó Ai, eu tenho que bater Deixa eu ver aqui, que lado que eu vou Ó, AWS Não Ai, meu Deus Ai, eu vou cair Vamos lá, vamos lá Eu não estou conseguindo controlar aqui Nem com o celular, gente Ó, nem com... Eu acho que eu não vou de novo Não acredito, gente Por isso que eu não tinha jogado esse jogo ainda Aquele fogão, gente, ó Pavor daqui Pavor, gente Porque realmente eu não consigo Aí lá vai, lá vai, lá vai, lá No canto, no canto, no canto, no canto Dezesseis, dezesseis Dezesseis Não Ai, 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 ai Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá indo, tá indo, tá indo Só que eu preciso aqui me mirar, gente Porque eu não estou conseguindo aqui Ai, ai Passei Não acredito que eu caí Vamos lá De novo Deixa ele passar Não Não deu, não deu, não deu Eu acho que eu não vou conseguir, gente Faltam só cinco pessoas Não Me joga pra fora, não Eu não vou chegar até a chegada Ali, 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 ali Me joga pra frente Isso Não Não Falta quatro Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo Boa Não Falta só três, gente Eu não vou conseguir Estamos aqui em poucas pessoas Mas eu não vou conseguir Vai pra frente Eu fui eliminada, gente Porque tanto morri Não acredito Olha isso Pinguins Ah, tão bonitinhas Tem a skin da pinguim, gente Tem um Olha, da belinha Do ladrão Bora Vamos caçar aqui outro mapa Pra poder a gente estar jogando Eu ganhei um novo Ah, uma nova skin Um novo personagem Alemão ainda, gente Me ajude Vamos lá, galera Vamos lá Vamos ver se é a última tentativa Eu não vou morrer de vez Porque tá difícil Vambora Vamos colher aqui no mapa Mas a última vez, gente Ô, derrota Ô, coisa chata Stumb guns Ai, meu Deus Mais um Vai lá Escolhe, escolhe, escolhe De novo esse mapa Não De novo Ai, vamos lá Eu estou como Aqui O alemão Galera Vamos ver Dá pra gente correr Por fora Não, não dá Nossa Eu peguei o pior lugar Se possível De ter E ainda Olha isso O que eu fui arrumar O cara é lento Mas fazer o que, né Vamos lá Tá todo mundo correndo Ainda ninguém chegou Já morri a primeira Vamos aqui Vamos aqui o contrário Não Não caia Alemãozinho Não caia Aqui Passa pelo menos Essa primeira Vai Não me faça passar Mais vergonha Esse aqui Esse aqui é o contrário Ai, meu Deus Pra cá Pra cá Sai Aqui, ó Caiu Vai Deixa passar, gente Aqui Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa Deixa, deixa Ai, pulei Ai, não acredito Que eu consegui passar Não Não me derruba, não Lá vai o O do sur Querer me derrubar, gente Não pode Não pode Ah, eu passo no barro Vamos lá Muito bom que a gente chegou, hein Vamos lá Aqui Na hora que eu cheguei Ele deitou Ai, ai, ai Consegui, consegui Não acredito Eu consegui A primeira GG A primeira Eu consegui a primeira Vamos lá Não sei como Mas eu consegui chegar A primeira Primeira, Edu Primeira que eu consegui vencer Você é pô, amor Eu não Não, eu mesmo Não é nada Aqui É só o Edu Chegar, gente Que aí vocês vão ver Pois é Melhor, gente Até ele pôr a mão Depois que ele começar a jogar Eu sou o pior do mundo Então vamos lá, gente Só expectando aqui E a gente vai pro próximo Acho que se eu só cair Eu ia ser Qual foi Ah, eu duvido Você joga Falgans E eu não sei jogar Falgans Você já jogou Falgans E no Roblox também, gente Tem imitações aí Do Falgans E o Edu Joga E eu não Então bora, bora Tá acabando Demos a volta Vamos ver se eu fiquei Realmente classificada Eu sou o alemãozinho Lá no fundo, gente Aí Pela primeira vez, galera Pela primeira vez No No fundo É, no fundo ali, ó Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Comigo aqui Pra poder a gente saber O que que eu vou fazer Então bora aí Pra próxima Ah Isso não é fácil Não Eu acho que a primeira vitória Minha vai ser só aquela mesmo Viu, Edu Não vou ter mais outra, não Não é fácil Porque olha só Presta atenção Que os negócios Vão ficar jogando a pessoa Lá, ó Olha Ai Vai O pôr é quanto Soca pra frente Pois é Nossa Ai, que acertada Nossa Só tô tomando porrada Mas já chutou Mas já tô Eu tô tomando muita porrada Então não Mas já chutou Eu saio até de pé Mas já chutou aí Mas já chutou Não se a tinta Acorre Vamos ver Eu preciso ir pra lá Ai Ai Vamos ver aqui Ai Consegui 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 Aqui Eu não sei nem pra onde que eu vou Aqui Ai Controle Não acredita, Edu Eu vou ser a primeira Não Eu vou ser a segunda Consegui, Edu Consegui, galera Chega Eu fui a segunda, Edu Você quer morrer Agora somente oito participantes, Edu Vamos lá Sofrimento tá valendo a pena, Edu Tá valendo a pena Você está melhor que eu Ai, de novo Com o esquerdo Ai, esse mapa aqui Foi antes que eu morri A gente Com o esquerdo, né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu tenho que mexer com a mão esquerda, gente Por conta do Ai Porrada Tomei De graça Eu queria ver o mapa lá na frente Mas não dá Vamos ver Sai As bolas não ajudam muito Vamos ver Ai, encostei Não Um martelo Vamos ali Ui Um martelado Ui Sai fora Aqui Nossa, só Ah, Edu Olha ali Quantas pessoas vão chegar Só uma Só uma Ai, é sacanagem Só uma que vai vencer Já vencei Eu fui eliminada, gente Mas é isso aí Foi a primeira vez que eu consegui Fazer duas vitórias Seguidas, né Du Porque você viu aqui Que eu não consegui Nada, gente Mas é isso aí O jogo é bem legal Tem vários mapos Dá pra você conseguir Vários skins Uh Foi com ele Olha só Ele conseguiu me ajudar Bastante Esse skin Do nosso alemãozinho Du Então é isso aí, galerinha Deixa o seu like Se inscreve no canal Seja sempre muito bem-vindo Aqui ao canal da Mome E o canal da Edu Também vai estar aí Na descrição pra vocês Vem participar comigo, gente Vocês querem jogar comigo Vem ser meu amigo É só colocar aí, gente Na nossa descrição Do vídeo Descrição não, gente Desculpa No comentário O seu nome aqui No jogo Pra poder a gente Tá aí jogando junto Formar aí uma equipe Ó O meu nome no jogo Mome Edu E o alemãozinho Me deu sorte Até o próximo vídeo Galerinha Sejam sempre todos Muitos bem-vindos E tchau, tchau, galerinha Fui Edu E aí Tchau, tchau, tchau